E a justiça prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária por homicídio qualificado da mulher que matou o filho de 5 anos em Valentim Gentil. Stephanie Oliveira Lima, de 29 anos, contou à polícia que a agressão foi motivada porque ela estava alcoolizada. Ela foi presa temporariamente por 5 dias. O caso aconteceu no dia 15 deste mês. Diogo Lima Moreira, de 5 anos, foi agredido e levado pela mãe a um posto de saúde com ferimentos na cabeça. Ela disse aos médicos que ele havia caído de bicicleta, mas devido às gravidades dos ferimentos, a polícia foi acionada e a criança transferida ao Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. Na unidade, a equipe médica constatou o traumatismo crâniano.